Olá pessoal, tudo bem? Eu aqui de novo no banheiro. O banheiro tá sujo, tem que ter uma lavagem aqui, uma limpeza. Mas é aqui mesmo que é o lugar melhor mesmo. Então, meu projeto é o chup-chup, né? Agora eu vou virar vendedora de chup-chup de novo. Porque há 20 anos atrás eu vendia chup-chup. Meu marido ficou desempregado, aí eu comecei a vender. Eu saía na rua mesmo pra vender. Só que não dava nada, era uma micharia. Mas eu saía, mesmo assim. Mas agora eu vou fazer um preço bom e vou vender. Porque é toda a vida. Eu sempre fui vendedora de rua. Eu sempre trabalhei na rua, assim, de vender as coisas. Eu não tenho vergonha, não, viu? Se eu tiver de entrar dentro do ônibus e falar, olha, pegar umas balas e sair vendendo, eu entro. Eu encaro. Porque eu não tô roubando. Se eu tiver que ir lá no terminal vender as coisas, eu vou. Se tiver autorização, assim, do fiscal, né? Porque não pode também. Mas na rua pode, quer ambulante? Eu era ambulante. Aí eu vendia as coisas na rua. Em Campinas, vixi, meus filhos sempre teve do bom e do melhor quando eu morava em Campinas. Só quando chegou pra cá, fracassou, né? Porque aqui é um lugar atrasado, hein? Pra ganhar as coisas, pra ganhar dinheiro aqui não é bom, não. Ai, Deus me livre. É um lugar, assim, muito sacrificado. Mas eu vou pra rua vender e vou pôr uma praca aqui na minha casa pra ver se vende. É, uma renda extra, porque já tem a renda da latinha, né? Então, enquanto não vê alguma coisa na internet, né? Ou trabalha de verdade na internet, porque ultimamente sou voluntária, né? Eu sou voluntária, mas eu tô na luta. Mas só que eu tenho que aprender muita coisa na internet, que eu não sei. Porque no meu tempo, eu tenho 52 anos. Quando eu era moça, não existia esse negócio de internet. Começou, né? Mas a gente era mais pobre e nós não tivemos muito acesso. Então, a gente não sabe como que é. Muita coisa, esse negócio de marketing digital, essas coisas, diz que tem que ter, né? Então, coisa que eu não sei muito. Eu tenho que me formar. Porque é aquele negócio de estrela mesmo, do Face. Pra monetizar. Tem que ter firma. Eu não tenho firma. Eu nunca tive, nem sei que é isso. Então, tem que ter marketing, né? Negócio de marketing, não sei o quê. Então, muita coisa eu não sei. Eu nem sei se esse negócio vai dar certo. Tô fazendo por fazer, né? Mas o chup-chup vai. Se não der de um lado, dá do outro. Chup-chup vai, porque eu vou em frente. Vou vender sim. Tá? Tchau. Tchau.